Sérgio, hoje já conseguiste andar a um ritmo um pouco mais elevado. Descreve como é que correu lá o segundo dia. O ritmo é... Cada dia que ando vai melhorando aquilo que a gente teve a falar ontem. Não é assim tão fácil passar de uma moto para a outra e conseguir andar e treinar. Neste circuito eu preciso de muitas voltas para conseguir os tempos baixos, coisa que eu não tive este ano. Mas pronto, cada vez que ando para a pista baixo sempre um bom tempo, isso é que me importa. Agora amanhã já não há mais treinos, estamos a tentar fazer um bom arranque, uma boa trabagem, uma boa entrada em curva e tentar ir com eles. Várias vezes conseguiste andar ali em algumas guerras, nos treinos, nos comboios. A agressividade desta classe é bastante grande? Sim, eles parecem uns leões, como se descreve em todo lado. Mas eu também sou um bocadinho e acho que isso vai me ajudar um pouco na minha agressividade, aquilo que eu tenho. E da minha vontade de ganhar e de mostrar aos portugueses que estão em casa. E como assim eu faço, alguns sítios onde me sinto bem. E também me sinto bem, só que ainda não estou assim tão confortável como estava o ano passado. Vou tentar assegurar isso na corrida e ver se consigo fazer umas boas voltas e umas boas exibições para o público saber quem é o Sérgio Batista. Para além daquilo de negro que ele teve este ano, para ver se vai alguma coisa boa. Como é que tem sido o ambiente à volta do evento? O público em geral procura saber quem é o Sérgio Batista, visto que aparece muita gente a ver este evento que não acompanha o Campeonato Nacional. Sim, o pessoal vem aqui, não muito, mas o público bem agrada-me. Torce por mim e gosta da maneira como eu fico em cima da moto, como falo para eles. Acho-me humilde e isso sempre dá-nos muita força. O pessoal que vem aqui a apoiar, isso é sempre bom. Ainda por cima quando nos sentimos perante estes lindos todos da caravana do Mundial, é sempre bom tê-los por perto e apoiar nos momentos que a gente precisa. Amanhã, como é que vai ser a corrida? Entrar num comboio e seguir até ao fim? Exatamente, a corrida tem que ser... Eu não consegui procurar o meu ritmo. O meu ritmo ainda está um pouco alto, mas vamos tentar ir com eles. Comboio a comboio, tenta sempre melhorar. É isso que eu vou esperar e toda a equipa está à espera disso. Os portugueses também acham que estão. Sérgio, boa sorte. Até amanhã. Muito obrigado. Amém.